Olá pessoal do Fino, tudo bem? Eu me chamo Matheus, mas mais conhecido como Victor P7, por todo mundo que me assiste. Eu sou massagista, criador de conteúdo adulto, ator e cantor e também compositor. E eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. Há dois anos atrás, quando eu me vi meio aperreado em busca de dinheiro, tinha acabado de ter uma briga com meu pai, saído da casa dele e tinha ido pra casa da minha tia. Acabei brigando com ela também e acabei ficando uns três dias na rua. E nisso eu já conheci alguns amigos que comentavam que daria pra tirar um dinheiro nessa vida e eu acabei baixando alguns aplicativos, entrei e consegui fazer um dinheiro no primeiro dia. No meu primeiro dia eu tava numa balada no centro de São Paulo. Eu dentro da balada, papai era uma balada mista, era balada de héteros e balada de gays também. E nisso eu dentro da balada, um cara que hoje é muito meu amigo, chegou em mim e começou a passar aquela cantada, sabe? Imediatamente eu me toquei o pensamento dele, mas não achei que seria vem fazer um programa comigo, mas ele tipo soube chegar, sabe? Falar de uma forma com que eu me interessasse, não que fosse uma forma arrogante de tipo ai, vamos ali que eu vou te dar um dinheiro, sabe? Teve toda uma conversa sobre a história, sobre o que ele queria, o interesse dele em mim e eu acabei aceitando a proposta que ele fez pra mim na época, né? A ideia de criar conteúdo surgiu através do curso de massagem que eu fiz. Eu fiz um curso preparatório de massagem, tava dando um dinheiro bem legal e eu ouvia também os pessoal do clube que eu participava comentando que OnlyFans e vídeos mais caseiros também seria uma boa entrada. E eles acabaram me indicando e eu entrei e tô até hoje. A junção de sexo e massagem ela surgiu a partir do momento que eu vi que os clientes queriam meio que algo a mais e eu poderia cobrar por esse algo a mais. Por mais que a massagem fosse legal, fosse algo da hora, tivesse meio que um respeito meio que meus clientes quiseram quebrar esse respeito e ficar algo bem mais sacana então eu vi que eu poderia ganhar um pouco mais com isso e acabei juntando e hoje tem muitos clientes meus felizes porque eu faço tudo completo. É bem, eu fico com meninas também, mas a maioria não sabe sobre essa minha vida e esse meu lado também de trabalho. A maioria das meninas, elas são bem meio que preconceituosas quando se tratam de alguém, principalmente um homem que fala que já teve experiência com outros homens. Algumas meninas criam aquele texto dizendo nossa, eu gostaria de alguém que fosse mais liberal, alguém que não fosse preconceituoso, alguém que entendesse tudo. mas quando você é esse tipo de pessoa, elas ficam com meio de receio, ah, você já ficou com outro cara e acabam optando por não te ligar depois, não conversar mais com você. São poucas meninas que aceitam meio que você ser um cara da putaria mesmo, um cara bem liberal. Bem, a bulimia na minha vida foi bem ruim e eu sofro as consequências até hoje, porque eu tentava me manter num padrão que na minha cabeça era, se você for um cara gordinho, você nunca vai conseguir ter o tanto de clientes que você deseja, fazer o tanto de dinheiro que você quer. principalmente porque quando você não se valoriza, esses mesmos clientes, eles desvalorizam o seu trabalho. Eu acabei cometendo bulimia no mesmo ano que eu entrei na massagem. Essa cobrança é pra me manter no padrão que na minha mente na época, e até hoje eu acho que ainda existe, que tipo, você tem que ser aquele moleque magro, se você não é o bombado, você tem que ser o magrinho, porque o molequinho magrinho às vezes remete a ser um moleque cafuço, um moleque bem dotado, e a maioria dos meus clientes, eles gostam de moleques magros, com aparências mais jovens, e eu acho que magreza meio que representa isso pra eles, sabe? Não sou dotado, eu não sou cafuço, eu sou uma pessoa que tem um pinto na medida certa, eu tenho 18 centímetros, que é praticamente o normal, né? Já que no Brasil, acho que 15, 16 é considerado normal, então eu tenho 18. Pra mim, a avantajada é acima de 21, 23, daí já é cafuço, mas eu não sou. Eu estou bastante feliz com o que eu tenho, se eu tivesse 23 ou então 50, eu também estaria feliz, mas não tenho. Bem, o meu trabalho, apesar de envolver sexo, não envolve tanto sexo assim, porque são poucos clientes meus que eu faço sexo, sabe? Eu tenho tipo uma lista de pessoas mais próximas de mim, de pessoas que já estão há anos comigo, que eu dou meio que essa prioridade de fazer tudo completo, mas pros outros que estão me conhecendo agora, é mais na parte da massagem, nas coisas eróticas, sabe? As pessoas podem fazer oral em mim, as pessoas podem tocar em mim, podem me beijar, mas não necessariamente eu vou transar com elas ali no mesmo dia. A minha relação com meus clientes é, eu só faço ativo, eu sou sempre sempre ativo, então, tipo, nem quando rola, ah, eu vou te dar 100 mil reais, eu não toparia fazer passivo, porque eu nunca senti vontade, eu acho que até agora não vou sentir. Esse meio LGBT, na minha opinião, os artistas são muito acessíveis. Eu tive contato com vários, eu tenho cada história, que tipo, se eu contar pras pessoas, vocês não acreditam. Eu não quero aqui falar a história toda, porque eu não quero me comprometer com algumas pessoas, até porque algumas delas são bastante amigas minhas, mas, por exemplo, eu já fui na putaria com a Silvete Montilla, mais de uma vez, várias vezes, que é uma pessoa muito legal, uma pessoa que eu tenho contato, que sempre fala comigo, quando eu estou ruim ou quando eu estou bom, sempre fala comigo. Eu já peguei o Matheus Pasquarelli, que faz o de férias com o ex, e ele também é uma pessoa que eu tenho um pouco de contato, e é uma pessoa muito legal também, beija muito bem, Nesse meio, o que me procuram são mais produtores, não atores em si. Já tive vários produtores, tipo, da Globo, que já me procuraram, já tive produtores da Record também, que me procuraram, mas atores conhecidos não teve nenhum. Eu já tive propostas de produtores independentes para gravar, e eu acabei não aceitando, porque todo o meu conteúdo eu gravo sozinho, só cabe, tipo, a mim e as pessoas que gravam comigo, e eu acabo não aceitando trabalhos, assim, de fora de pessoas que me convidam. mais de produtoras grandes conhecidas e eu ainda não recebi nada. Essa vida de pornostar não é também aquela vida maravilhosa que todo mundo acha, não é nenhuma vida, assim, de médico. Vai muito de tempo, tem tempo que tá muito bom, que tá lá em cima, e tem tempo que tá lá embaixo. Ou você tá com Deus, ou você tá com o diabo, sabe? Mas, balanceando assim, quando eu estou no foco, nas minhas metas, nos meus objetivos, que eu procuro trabalhar sempre, eu tiro em média, e não vou dizer que sempre isso, mas às vezes eu faço 6 mil. A rede social que eu uso para as pessoas que querem me conhecer, que querem me ver melhor, arroba Vector P7. Somente Instagram é onde as pessoas vão me ver lá, vão me achar lá, e é a única plataforma que eu tô usando no momento. É isso aí, SiteFino. Muito obrigado pela oportunidade, por ter me chamado. Eu agradeço muito, e até mais ver.